Alguém já falou pra você que você precisa viver um degrau abaixo? Ou você já ouviu alguém falando sobre esse degrau abaixo? Você não sabe o que é isso? Fica nesse vídeo que eu vou falar pra você o que é viver um degrau abaixo. Antes de eu te dar essa dica incrível, ou até mesmo esse estilo de vida financeiro, eu gostaria que você deixasse o like nesse vídeo, se inscrevesse no canal e mandasse esse vídeo pra dois amigos. Então já pega o link desse vídeo aqui e já manda pra esses dois amigos lá no WhatsApp, tá? Geralmente eu gosto que você manda esses links lá pros mais lascados. Então, selecione bem os seus amigos aí. Mas a ideia aqui é simples, tá? Pra te explicar o que é o degrau abaixo. Se a sua renda é mensal, vou começar com um exemplo muito simples, tá? De R$ 1.500, se você ganha R$ 1.500, o seu padrão de vida mensal pela lei das finanças pessoais, jamais, jamais, pode ser igual a R$ 1.500 ou maior que R$ 1.500. Pois isso de cara já vai começar destruindo a sua vida financeira se você gastar tudo o que ganha. Mas imagina uma escada agora, tá? A gente tem 10 degraus nessa escada. Tem 10 degraus. E aí você dá um passo pra trás. Um passo pra trás, você fica o quê? Um 9. Pode ser no 9. Então, é igual com o seu dinheiro. Você recebe R$ 1.500, mas você não gasta. Você pode voltar um degrau atrás. E quanto vai ser esse um degrau pra mim? Vamos colocar aqui que esse um degrau é R$ 200. Então, significa que eu tirei R$ 200 do meu salário. Aquilo não existe. Eu excluí. Então, se alguém perguntar. Quanto você recebe? Eu recebo R$ 1.300. Quanto você recebe? Eu recebo R$ 1.300. Quanto você ganha? Eu ganho R$ 1.300. Tá? É sempre bom. Eu fiz aqui com R$ 200. Você pode fazer com R$ 300, R$ 400, né? Dependendo do tamanho da sua renda. Ou você pode fazer com muito menos. Porque às vezes as pessoas não conseguem aplicar o método financeiro. Porque o método em si, ele é um método onde você tem 50% pra isso, 30% pra aquilo, 20% pra isso, 5% pra aquilo, 10% pra isso. Então, muitas pessoas não conseguem fazer o método por causa disso. A solução dessas pessoas é viver um degrau abaixo. Não é humilhante e não é feio. Feio é você querer ter uma vida que você não consegue bancar. Isso sim é muito feio. Então, você fazer um sacrifício pra estabilizar, pra reestruturar a sua vida financeira, isso não é feio. Isso é incrível. Isso é o primeiro passo pra caso você queira ter dinheiro sobrando e não passar com dificuldades financeiras. E pra você baixar o seu padrão de vida, automaticamente você vai ter que gastar menos. Você pode gastar? Claro! A gente foi feito pra gastar, o dinheiro foi feito pra ser investido e gasto. Ou até reinvestido. Mas, faz uma análise, faz um check-up da sua vida financeira, pega todos os seus boletos, pegue todas as suas contas, cartão de crédito. E olha pra você, vai vendo cada coisinha e pergunta pra você. Preciso disso? Dá pra baixar? Consigo negociar? Se o caso for uma dívida? Cara, se você tiver alguma dúvida, a resposta é não, tá? A conta de água, Luiz, dá pra diminuir? Cara, faz análise, junta tudinho, seja crítico com você mesmo. Eu vou ter vídeo, sim, falando como que você pode abaixar, diminuir uma conta. Porém, eu quero que você se esforce. Dessa vez, pra você saber como que você pode baixar aquilo. Vai vir vídeo mais pra frente, mas por enquanto, eu quero que você pense, quero te dar esse exercício pra você fazer e ver se você consegue diminuir essas contas, tá? Se você conseguir, volta aqui embaixo nos comentários e diz pra mim se você conseguiu, tá? Porque sua vida financeira vai mudar, tá? Então, assim, eu não te dou o peixe, eu te ensino a pescar. Então, você vai fazer toda uma análise, vai juntar tudo, vai analisar e vai ver o que dá pra cortar. Diz pra mim que você já deixou o like, você já compartilhou esse vídeo com duas pessoas e você já se inscreveu no canal e seus dois amigos lascados também, tá? Porque eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero ter agregado algum valor pra você e pra sua vida financeira, tá? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.